Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você se sentirá motivado a trabalhar duro e se organizar hoje, querido Libra, pois Saturno e os nodos do destino formam uma aliança de apoio. Enquanto isso, a lua de peixe se aproxima de Netuno esta tarde, marcando a desculpa perfeita para verificar seu corpo com alguns alongamentos leves e respiração. A energia mudará à medida que a noite cai e luna entra no ardente Ares, trazendo um pouco de tempero à sua vida amorosa nos próximos dois dias e meio. Enquanto isso, uma ajuda de Plutão permitirá que você baixe a guarda sem problemas, especialmente quando você gosta de diversão e boa companhia. Se as pessoas não conseguirem entendê-lo, não desperdice seu tempo e energia explicando cada movimento seu para elas. Eles nunca vão aprovar isso. Você pode estar muito ocupado e as próximas tarefas podem exigir que você faça algumas mudanças em seus compromissos anteriores também. Seja flexível de acordo com a demanda. Pode ser sábado e há uma chance perfeitamente boa de você não precisar trabalhar hoje, Libra, mas mesmo que você precise marcar algumas horas, parece que vai gostar da experiência de um jeito ou de outro. A lua está passando por peixes e sua sexta casa de romance e criatividade, então você está com vontade de brincar. Ao longo do dia, a lua formará um cestil positivo com o Sol primordial em Ares e sua sétima casa de parcerias, portanto, se houver alguém em sua órbita que você gostaria de aproximar um pouco mais, este pode ser o dia perfeito para deixar a gravidade fazer sua coisa. Se há dinheiro na mesa, por que não tentar abordá-lo como uma equipe, em vez de sozinho? Métodos testados e comprovados não atrarão tanto você agora, então não tenha medo de tentar corrigir um problema antigo com uma nova abordagem. Você ficará agradavelmente surpreso com os resultados. Enquanto a lua completa seu passeio por peixes e sua expressiva sexta casa durante grande parte da segunda-feira, não perca a chance de maximizar a criatividade que resta para espremer. Talvez você esteja sonhando com um encontro romântico recente. Ou sua mente pode estar zumbindo com uma ideia chamativa. Esta noite, seu lado analítico assume o controle quando a lua entra em sua laboriosa sétima casa por dois dias e meio. Anote alguns planos práticos para essas grandes visões e veja se eles fazem sentido. Sua saúde é o foco, então gaste um pouco de energia na pista de dança depois de um jantar à base de vegetais. O foco nos detalhes ou no seu trabalho continua hoje, querido Libra, mas a mudança da lua para o seu setor de parceria mais tarde hoje o atrai para a sua vida social. Mesmo que os eventos não se desenrolem exatamente como planejado hoje, você está de bom humor e muito pouco pode realmente derrubá-lo hoje, exceto talvez a rotina. Felizmente, as energias do dia são tudo menos rotineiras, então você provavelmente experimentará uma mistura de sentimentos e circunstâncias. A variedade atrai, e ver o mundo de uma perspectiva ampla é o que mais satisfaz. Assuma o controle de sua felicidade em vez de esperar que outra pessoa ocupe esse cargo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. É hora de voar sozinho, Libra. Como um signo de ar focado no compromisso, você pode se sentir mais inclinado a trabalhar ao lado de alguém ou de uma entidade profissional, pois essa é sua zona de conforto. No entanto, agora que a lua está em ares, você pode sentir que é hora de abrir suas asas. Você pode usar essa alunação para ampliar sua própria independência, o que pode lhe dar o impulso de confiança necessário para fazer suas próprias coisas no trabalho. Permita que esta alunação o inspire a trabalhar sozinho em uma obrigação ou a buscar oportunidades por conta própria. Há uma grande mudança chegando e agora é a hora de pensar em maneiras de pensar fora da caixa para suas finanças, Libra. Uma grande decisão está a caminho, por isso é importante confiar em si mesmo agora. Você tem essa autoconfiança. Mantenha-se ocupado com planos futuros e fale sobre sua situação quando achar que isso ajudará. Tente seguir seus instintos e, acima de tudo, tente não duvidar de si mesmo, Libriano. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de abril são 23, 17, 20, 37, 19, 51. Amor diário A frequência energética de hoje pode parecer um pouco confusa, Libra. Isso ocorre porque nossa doce lua, adorável luna, passará a maior parte do dia de hoje em um padrão conhecido como vazio de curso. Isso significa que ela está girando no espaço, livre de quaisquer aspectos ou conversas com outros objetos celestes ou planetas. Isso revela que planos ou decisões tomadas agora podem acabar mudando no futuro. Em certo sentido, a lua sem curso é como um mini-mercúrio ou Vênus retrógrado, onde as coisas não são tão claras, coesas e sólidas quanto gostaríamos. Embora não seja necessário se estressar com essas fases, elas podem ajudar a melhorar seu planejamento daqui para frente, para garantir que mais fatores funcionem a seu favor. Você sente que é natural para você permanecer em contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos? Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, pois a lua está em peixes e sua sexta casa do romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso acabe se esvaindo. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte disso que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito brincalhão dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês consideram divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, permitir que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida. No trabalho Hoje pode não ser um dia muito bom para as pessoas que aparecem em qualquer exame. No entanto, se você deve comparecer hoje, não deixe que pensamentos negativos obscureçam seu espírito. Vá em frente, sua força e positividade podem afastar quaisquer ondas negativas do seu signo solar. Tenha cuidado ao emprestar dinheiro hoje, pois alguém pode enganá-lo. Abster-se de emprestar grande soma. Você sente alegria e prazer em seu trabalho. Você se sente inspirado fazendo o que faz. Como a lua está em peixes e na sua sexta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho, caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde O dia é particularmente adequado para começar algo novo. Se você está pensando em mudar de emprego ou carreira ou mudar para um empregador diferente ou até mesmo iniciar um novo relacionamento, este dia é perfeito para isso. Mesmo que o movimento pareça arriscado, arrisque e é provável que saia ótimo exatamente o que você precisava fazer. Você pode se sentir mais irritado do que o normal hoje, Libra. É crucial que você crie uma saída para essa frustração ou pode acabar descontando nas pessoas que ama e de quem cuida. Tente recorrer à expressão criativa, como pintura ou desenho, para liberar a tensão e a negatividade. Sunstone é um cristal caloroso e amigável que o ajudará a se expressar mais hoje. Carregue a pedra do sol no bolso ou na bolsa ou coloque-a perto de qualquer projeto em que você trabalhe hoje para se sentir mais inspirado. Para o café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, Libra. É melhor começar o dia com algo leve e satisfatório hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e amigos. É o momento certo para levar a sério o amor e os casos românticos. Você descobrirá que não está mais interessado em flats ociosos. Em vez disso, você gravitará naturalmente em direção a um parceiro romântico mais sério e maduro. Você também começará a pensar em seu futuro e relacionamentos de longo prazo e poderá até começar a dar os primeiros passos em direção a um compromisso de longo prazo. Este pode ser um dos dias mais românticos que você teve em algum tempo, Libra. Então, por favor, não desperdice essa energia porque seria uma pena. A intuitiva lua está se movendo por peixes e sua sexta casa de romance e prazer, o que significa que você está no clima perfeito para se divertir com alguém especial neste lindo sábado. Junte essa energia ao fato de que a lua passará o dia formando um ângulo positivo com o sol em Ares e sua sétima casa de parcerias românticas e você poderá levar as coisas para o próximo nível com aquela pessoa em quem você está de olho. Por algum tempo agora. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.